Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo, Jeová Elohim, o Senhor Jeová Adonai, Jeová, o Deus de Israel falou comigo, povo abençoado, uma conversa muito séria, uma muito, muito séria e o Senhor falou a respeito de Nakuru Menengai 6, o Senhor Todo-Poderoso falou a respeito do grande, mega, superglorioso histórico Nakuru Menengai 6, avivamento e serviço de cura e a noite inteira, o Senhor Todo-Poderoso começou a falar comigo, nós tivemos conferências a noite inteira e a partir das quatro, ele começou a falar comigo a respeito de Nakuru Menengai 6, o Senhor me trouxe a reunião e eu vejo muito, muito, muitos aleijados, muitos aleijados que vão levantar e sair andando, é muito poderosa aquela reunião, é uma reunião histórica, na verdade, é a reunião mais histórica na face da terra, essa reunião será a reunião mais histórica na história da terra, Nakuru Menengai 6, grande, mega, superglorioso e histórico, serviço de cura e avivamento e o Senhor me mostrou muitos aleijados que vão andar, muitos cegos que enxergarão, eu já os vejo no altar e é uma grande explosão de avivamento, é o lugar para estar, ninguém que quer entrar no céu ou quer ser curado, pode estar em outro lugar, é o lugar para se estar, porque será uma explosão tão massiva de avivamento e serviço de cura inacreditável, tremendo, muito maravilhoso, muito poderoso, muito histórico, muito glorioso, muito poderoso, e eu vejo estes muitos aleijados andando, inclusive crianças aleijadas, algumas delas cinco anos de idade, sete anos totalmente aleijadas, levantando e andando, e algumas delas com paralisia cerebral, porque você pode ver imediatamente que eles são quase que como o meu, já draco e bom, pela forma como eles levantam e saem andando, muito, muito sério, muito sério, e então eu vejo muitos cegos cujos olhos abrem, muitos ouvidos surdos, que abrem, e eles correm para mim, eles estão correndo para mim para vir e dizer, vejam, os meus ouvidos surdos abriram, eles fazem com a mão assim, abriu assim, abriu no altar, porque nós estávamos tão ocupados, tomando os aleijados e os cegos, e não chegamos até os surdos, porque algumas vezes, os surdos também dizem, veja, os meus ouvidos fizeram assim, e opa, e abriu, e abriu assim, muitos deles, então o Senhor me mostrou também diferentes condições, eu vejo os mudos falando, eu vejo a boca de alguém falando, abrindo e falando que era mudo, e eu vejo que os mudos estão falando, e então eu vejo cânceres, eu vejo câncer da língua, eu não sei o que aconteceu, mas é um câncer da língua que cresce, era muito horrível, porque o câncer devorou, e tu formou uma ferida, muito horrível, povo abençoado, aqueles de vocês que não estão no lugar, Deus, que você não está do lado de Deus, o mesmo Deus que cura câncer, pode pôr um câncer em você, tome muito cuidado, Deus, não pode ser zombado, então ele quer alcançar as suas almas, porque ele me mostra cânceres na língua, que devorou a língua terrível, e eles secam, e os tumores explodem, e eles estão secando, então será muito massivo, Inacuro, muito massivo, eu vejo a língua, os cânceres secando finalmente, instantaneamente, e os tumores explodindo, e a língua torna-se normal, e o câncer agora secando, um pouco de sangue aqui e ali, mas seca, e a dor desaparece instantaneamente, então quando eu dei, eu disse, uau, então aqueles que estavam brincando com o Senhor, deve saber que o Senhor pode colocar um câncer na sua língua, ele pode te trazer uma língua para te matar e te enterrar, ele pode te julgar nesta menção, ele pode te colocar em situações de enfermidades mortais, então alguns cânceres, feridas de diabetes serão curados, será um massivo serviço de cura e avivamento, muito, muito poderoso, muito massivo poder, e quando eu entro é como um tsunami, ou um terremoto que entrou na reunião, muito poderoso, muito massivo, muito histórico, muito temível, eu literalmente entrei com o próprio Deus Pai, eu entrei com o próprio Deus Pai, será um momento inacreditável na terra, todos tenham certeza de que vocês estejam do lado do Senhor, porque você não verá a eternidade, há pessoas que caíram na eternidade, eu os vi no lago de fogo gritando, ai, eu agora vou respeitar os seus profetas, mas era tarde demais no lago de fogo, porque o lago de fogo era acima da cabeça deles, uns 5 quilômetros, o Senhor não é uma brincadeira, mas ele está vendo com tremendo amor e misericórdia e graça e compaixão, então na cura menegai será muito massivo, o Senhor está falando em uma base diária, isso é incrível, isso é impressionante, todo o tempo, até mesmo várias vezes por dia, a respeito de na cura menegai, grande, mega, super, glorioso serviço de cura. Então, nós temos uma visitação muito massiva diante de nós aqui, nos próximos 11 ou 10 dias, e será muito massivo, muito, muito massivo, já desde a chegada a Anacurum. E o Senhor ontem disse, essa reunião será grande, significando que ele realmente anseia vir e remover as famílias dos aleijados, também os surdos e muitos, porque toda a família fica detida, fica impedida com este aleijado desta forma, ou em outra forma. Alguém que é cego, a família inteira é presa, é uma agonia, eles estão sempre projetando o que vai acontecer há 50 ou 30 anos com este aleijado, ou este cego, ou este surdo. Então, o Senhor está vindo com massivo poder, será uma tempestade quando eu entrar naquela reunião. E muitas famílias abençoadas neste país, famílias humildes serão livres. Eles voltarão com seus aleijados andando com alegria e celebração. Os aleijados nunca mais terão que ser carregados ao banheiro daquela forma humilhante. Eu vejo aleijados andando, um deles vestindo um tipo de uma calça laranjada ou amarronzada. Eu também vi outros com paralisia cerebral, e eles não parecem jovens de forma nenhuma, mas jovens andando assim com o paralisia, com aquilo que a paralisia faz com eles. Mas ele é curado, restaurado, coordenando os seus membros, apoiando o seu peso, sustentando o peso, andando, pondo uma perna e depois a outra. Muitos cegos e surdos, muitas enfermidades debaixo do sol serão curadas em Nakuru Menegai 6. Eu agora abri hoje a fonte do eterno sangue de Jesus dentro de Nakuru Menegai 6, e será massivo histórico, será massiva a celebração do eterno sangue de Jesus. Nós estamos simplesmente vindo para celebrar o eterno sangue de Jesus, a fonte do eterno sangue de Jesus, enquanto o seu Senhor cura o seu povo à direita e à esquerda. Até mesmo lá nos cantos da minha reunião, eu vejo eles vindo como uma tempestade. Será incrível. O Messias está vindo, vai ser muito bom para você estar pronto neste dia, quando o rei vier para levar à igreja, quando o Messias vem para te levar para casa. E quando aquele dia chegar, você não será pego de surpresa e então ser envergonhado. Este é aquele a respeito de quem está escrito na Bíblia, que eu enviarei o meu mensageiro adiante de vocês, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor para preparar o seu caminho. Então, o mensageiro da aliança, por quem vocês esperam, ele virá ao seu templo, diz o Senhor dos Exércitos, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, significando preparar o caminho para Deus Pai, para que o Messias possa vir ao templo, para que o rei da glória possa vir. Vocês, nas outras nações, nós vimos massivos de vocês vindo de todo o mundo, pessoas muito sênios vindo de todo o mundo, nós vimos o seu itinerário aéreo, nós vimos as suas reservas, e desejando que seja mudado, porque alguns são de alto calibre, nós precisamos ter problemas de segurança. nós vimos massivos diferentes comunidades e nações, nós vimos aqueles da Europa, aqueles da América Latina, aqueles dos Estados Unidos, da Austrália, da Ásia, África, aqui, massivos números de pessoas estão vindo. líderes muito, muito sênios, líderes sênios do governo, líderes sênios da igreja estão vindo para esta reunião, será uma reunião como nenhuma outra, a Naturo, será como que a cidade capital do Quênia, será massivos hotéis totalmente reservados, cheios. Então, nós vimos os itinerários e estamos tentando arranjá-los segundo o seu status, e aqueles de vocês no exterior, ajudem-nos. Se vocês, alguns top arcebispos da Europa, cabeças de denomições estão vindo, por favor, alerta-nos quando vocês virem e se há sênios, líderes políticos das suas nações. Nós também vimos enormes comunidades chinesas da Itália, as comunidades chinesas da Itália são muito grandes, já são 40 agora, e então nós temos do outro lado da Ásia também, de Hong Kong, Taiwan, em todos os lugares, Singapura, muito, muito massivo, vai ser muito grande, somente o número deles vão inundar na Cura. Os hotéis estão totalmente lotados, cheios de convidados, e até mesmo as estações de gasolina em Nacuru, vocês se preparam para que não haja falta de gasolina, e também supermercado com pães, águas, bolos, comida, frutas. Então, eu sei de dois supermercados que vão ser estabelecidos dentro da reunião, porque muitas pessoas que estão dentro da reunião, três supermercados estão sendo estabelecidos dentro da reunião, são supermercados dentro da reunião do senhor, por causa do enorme número. Normalmente, Safaricom coloca uma estação, uma torre lá, por causa dos milhares de telefonemas, pode entrar em colapso a internet lá. Então, muitas nações estão vindo, nós abençoamos o senhor, mas nós temos um enorme número de líderes, e também recebemos comunicação de alguns líderes que estão vindo, será uma situação muito grande. O Messias está vindo, eu vi uma massiva visitação, o senhor está nos trazendo a Nacuru como uma tempestade, nós estamos vindo a Nacuru como uma tempestade, como um tsunami. Simples, quando eu começo a entrar assim, aleijados, levantam de todas as direções, até o fim da reunião é caótico, lindo, poderoso, mas com um decreto do eterno sangue de Jesus e muitos cegos, surdos, mudos, será uma situação tal quando nós entrarmos. Agora eu vi cânceres, paralisia cerebral com maiores detalhes, eu vejo eles andando agora, e quando eles andam, eles olham para o lado assim. Agora vocês veem, eles estavam babando, mas então a baba para, há também aquelas meninas, meninas pequenas totalmente curadas, agora olham os cegos abrindo e agora segurando nas suas mamães, então será grande, um bíblico momento vai acontecer. O Senhor finalmente cumpriu a escritura do livro de Malaquias, capítulo 4, versículos de 4 a 6, cumpriu diante dos seus olhos, versículos de 4 a 5 e versículos 6, está prestes a acontecer. Cumpriu-se diante dos seus olhos, agora de uma forma muito tremenda, povo abençoado, de uma forma muito poderosa. O Senhor nos trouxe de volta. E agora vocês veem que as nações estão se reunindo, vindo e buscando conselho. Este é um poderoso momento na terra e na igreja. O Messias está vindo, prepare-se muito bem para esta visitação. Aqueles que precisam ser batizados, batizem-se, arrependam-se e preparem-se os seus corações. Lembre-se que esta é um tipo, uma sombra daquilo que vai acontecer no dia da visitação, da vinda do Messias. Obrigado, toda Raba, Yom Tov, Baruch Hashem. Música Legenda Adriana Zanotto